Música Música É gelada isso aí, agita bem ela Vai lá Desenho! 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 Ah, tem uma! Desenho! 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 Melones todos! Agora tá valendo! Parabéns! Parabéns! Aplaudir aí! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Parabéns! Feliz ano novo! 104,13 00! No ano novo! É, meu véi! É, meu véi! Muito amor pra você, viu? Ele é novo! Ó o véi, ó o réc, véi! Ele é novo! Ele é novo! O véi! Ele é suficiente para lá, ele é um fora! Ele é novo! Vamos lá! Talvez eu看看. Disse você nosforça! Mais antes, tá no esforça com Deus! Tudo àảo, eu teimo! Muito bem legal Na alma! Pô! Isso aqui é um agressivo. Não, 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 não.